Muito bom dia, senhores! 20 de março E antes de mais nada Seja muito bem-vindo ao outono Que o calor se vá! Tranquilo? Vamos lá! 20 de março, uma terça-feira nublada e chuvosa por canoas Traz pra nós um representante da Chevrolet aqui no elevador Temos aqui um Astra de ano 2005 Motor 2.0 de 16 válvulas Tá com um vazamentinho no retentorzinho da transmissão A gente fala a respeito dele na sequência Pega a quilometragem também E aqui na minha frente, aquele ideia que a gente fez uma manutenção recentemente nele que tinha um roedor ali no cofre um cadáver ali no cofre Dito e feito O sistema de arrefecimento dele tava terrível Já começou aí a mostrar os pontinhos de vazamento Mas parece não ser nada demais Ali próximo ao radiador A gente dá uma atenção também Tranquilo? É novo aqui pelo canal? Chegou agora aí? Do nada? Aproveita e se inscreve então Clica no sininho ao lado pra ativar as notificações Porque sempre que a gente postar um vídeo novo Tu é um dos primeiros a saber poder assistir aí um bom conteúdo de mecânica na internet Te garanto, tá? E se gostou também já deixa aquele likezinho Compartilha aí em outras redes sociais E nos segue aí no Instagram Diego Ferraza ou na nossa fanpage facebook.com.br Diego Velocímetros Tranquilo? Interessado em trazer teu carro aqui pra oficina e não sabe como? E-mail na descrição do vídeo, tá? Pode mandar um e-mail ali com os dados do teu carro bem certinho Motor, quilometragem O que ele precisa ser feito num textinho breve se possível Teu nome, telefone, ddd A gente monta um pré-orçamento ou te responde explicando como funciona o diagnóstico o nosso arrendamento no dia Aquele talento top por ele aí sem sombra de dúvidas Beleza? Vamos virar ali Recados já transmitidos Esse aqui é o nosso Astra O Daniel já tá vendo aqui pra soltar os cable shift os detalhezinhos ali que precisa A gente mostra na sequência Esse a gente trocou duas vezes a junta da tampa dele já Até que a segunda agora acertou Sequinho Já não vaza mais Agora vaza lá na transmissão E o nosso ideia aqui então Ele vaza Um pinguim que outro aqui nesse canto aqui Mas parecem ser apenas Abraçadeiras aqui das mangueiras do radiador Já foram substituídas Tá com aquelas fininhas de 10 milímetros De repente botar umas mais largas ali Já dá um ganho nele Tá desmontada aí As engrenais lá dentro Tá? E o retentorzinho aqui Que causa o caos É esse baita retentor aqui Olha aí Pra você ter uma ideia Duro que é uma pedra já Tá? Não vai dar mais nada O Daniel tá lavando os conjuntos ali Depois eu mostro pra vocês Onde ele vai, né? O que a gente fez pra desmontar aqui Enfim Tá? Vamos correr atrás desse cara aqui O novo retentor, ó Com a base inteira Tá aqui Tá? Então vai ele Vai uma trava Pega naquela ranhura Dali de baixo Vai a ruela Em cima Aí vão as molas Tá? Uma maior e uma menor Uma passa por dentro da outra Normal E aí vai a outra Travinha por cima daí Que segura aí a bronca toda, né? Junto com uma ruela aqui, ó Este Essa ruela aqui, desculpa Este é o retentor Ruim A gacheta, na verdade Tá? E só vende Com o corpinho inteiro aqui, ó Tá? Só com o corpinho inteiro Dessa marca aqui, ó Nós já usamos alguns kits de buchas Dessa ABD aqui, ó Essa Autobike, tá? Não tivemos feedback negativo a respeito Mas Como é uma marca que a gente tá acostumado a usar, né? Vamos ver o que a gente consegue Então Vamos só remontar nessa mesma ordem ali, então Monta o conjunto todo no trambulador Que tá aqui bem lavadinho, ó Perfeito E aí depois, então, joga lá pro carro de volta Ó, aqui então Tá resolvido, ó Conjunto montado, né? Tem que antes tirar Esse pino elástico que tem aqui, ó Consegue prender na morsa Tira ele, né? Faz uma marcação aqui embaixo Só pra manter a posição exata Que não vai ter erro, tá? E aí pronto O conjunto tá todo montado direitinho Aqui, lógico, a gente vai lubrificar Vamos botar uma graxinha branca aqui De boa A gente lubrifica os pinos Depois onde engatam os Os cables aí já fica de boa, tá? Mas antes de mais nada A gente precisa providenciar A nossa juntinha da transmissão aqui também E verificar o nível do óleo dela aqui Porque ela vazou muito óleo pra fora Muito óleo pra fora mesmo Então já deixa Aproveita que tá aberto A gente já coloca por aqui mesmo, né? Só acerta o nível Que fica de boa O astro aqui tá andando, tá? Agora a gente pode voltar as atenções Que eu vou ter que lá buscar isso aqui Vamos voltar as atenções aqui Pro nosso ideia Tá? Vamos ver aqui Vamos ter que soltar o reservatório daqui De repente só pra afastar ele mais pra cá Pra ver se a gente acha Aquele ponto de fuga exato Bom, o nosso cara aqui já tá pra receber Uma dose de óleo novo já Tá? Não tem necessidade de troca Porque o dono fez isso Há pouco tempo atrás Por assim dizer E colocou do óleo original Acedel 75, 85 É um GL4 Vou confirmar Então é só questão de completar mesmo Então aqui na mão do Daniel Olha quanta limalha E aqui ele malha mesmo Porque não tem embreagem ali dentro, né? Nesse bujão magnético Tá? Isso aqui é tudo desgaste Das engrenais em si mesmo Das engrenais Dos discos de acoplamento, né? Enfim Dos anéis sincronizados Tudo isso aí Então vamos colocar o óleozinho correto Essa transmissão deve estar com o fluido bem baixo já Botar no nível Fica lá Assim que cuspir pra fora Ele fica um pouquinho abaixo Do nível do bujão, na verdade Já tá show Tá? E pode fechar lá Que tá tranquilo E aí então Dá pra montar tudo aqui em cima, né? Fica bueno Beleza? Então tá aí Deixa eu limpar meu dedo aqui, ó Eu vou ver se eu Se eu vejo o óleozinho aqui já pra vocês, ó Ó Aqui chegou da concessionária pra nós A juntinha Dali do trambulador 24, 5, 8, 13, 4, 6 Tá? Essa juntinha aí E aqui, ó Pela garrafinha Isso aqui parece ser castrol, né? 1,75, 85 É um 100% sintético Para transmissão mecânica Especificação API GL4 Eu não sei se a gente vai conseguir pegar ali, ó Ó Tem no centro de especificações, ó API GL4, ó E a norma ópia Que ele atende aí, tá? Beleza É aí, castrol mesmo Beleza? Então Fechou Bora botar lá o que precisa E seguir montando O astrão ali Parece que ficou top Agora lógico Depende do dono rodar com o carro Pra ver se não vai Minar nenhum óleozinho ali, né? Merejar, que nem o pessoal fala aí Acredito que não, tá? Foi tudo feito O maior dos gabaritos possíveis ali Juntinha Genuína GM, né? Óleozinho novo Bacana Afinal das contas Óleo, pra você ter uma ideia Entrou lá 1,3 litro mais ou menos aqui A gente deixou Catando aqui de uma garrafinha Ó 1,5 litro 600 ml mais ou menos Por aí Foi bastante, tá? E lógico A gente aproveitou Botou um pouquinho a mais Pra ele jogar Um pouco pra fora ali Do óleo velho Perfeito Tá? Tá montado lá Tá top O Daniel deixou tudo bem lavado Aqui pra nós Então vai ficar bem fácil Do dono monitorar aqui, né? Se vai dar algum problema Agora a vez do ideia Então Tá? O ideia Esse deck deu muito trabalho Pra trabalhar Muito trabalho Pra trabalhar o arrefecimento É bom, né? Deu muito trabalho No arrefecimento dele Tá? Ele já começou A sujar aqui de novo E aqui embaixo Um pouquinho Olha que praga aí E nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que botar Uma pressão aqui na bombinha E subir o cara Pra verificar lá Foi substituída A abraçadeira Da mangueira inferior Colocada uma mais larga E mesmo assim Não resolveu Vamos ver se a gente Acha esse B.O.I. Bom A nossa mangueira ali A princípio Tá de boa Tá? Mas o pé do radiador Ali embaixo Olha aí É daí Que tá minando a água Tá? Não tem como chegar Com a câmera mais Pra cima aqui Senão Pegaria melhor No momento que ele pinga Mas ele escorre lá Pra frente do radiador E pinga Sabe? Porque na mangueira em si Tá tudo seco É Aqui não vai escapar A gente tem que botar Um radiador novo Cadê? O que nós vamos fazer Com esse cara aí? Vamos aplicar um Vamos botar um curativo nele? Curativo Aí senhores Pra quem não conhece Selante para radiadores Aqui da Colby Tá? Um produto desenvolvido Pra que tu possa ganhar Um tempo Tá? Nessa situação aqui O valor do radiador Mais a mão de obra Pesou um pouco O orçamento do dono do carro Tá? Como ele gastou Fazendo uma boa manutenção Com ele Ele gastou um valor Considerável De momento Ele não vai ter condições De trocar o radiador agora Tá? E ele também Lógico Não gostaria de mandar Consertar o radiador O intuito seria Botar um novo Mas precisa esperar um pouco Então não vamos deixar O cara simplesmente Baixando água Né? O dono Nos autorizou Colocar esse produto Faça favor aí Tem que agitar ele bem antes Aí ele parece Uma geleiazinha Por assim dizer Coloca aqui dentro Muito cuidado Pra não ultrapassar O nível O máximo Então aproveita Que já tá baixo Coloca ele aqui Acho até que nós vamos Sugar um pouquinho Antes aqui Daniel De repente Vamos colocar o produto Fecha a tampa Direitinho E bota ele pra funcionar Tá? A partir de uns 60 graus Ele começa a dissolver Esse produto aqui dentro E aí então Ele vai se diluindo Ao líquido de arrefecimento E com alguns quilômetros Rodados depois Ele fica da mesma cor Do aditivo de volta Ele não interfere na coloração Pode subir Ele não interfere na coloração Ele vai tá então Fazendo parte Do sistema de arrefecimento Onde vazar No caso do radiador ali Onde vazar Ele vai Entrar em contato Com o oxigênio Com o ar frio Lá de fora No caso Vai cristalizar E vai formar tipo Uma rolhazinha De fora Pra dentro Tá? Então ele consegue Ter esse poder aí De entupir o vazamentinho E tu ganhar um tempo Com o produto aí dentro Tá? Digo de experiência própria Aí A vã do meu pai Teve um problema No radiador O Maducato Foi utilizado esse produto Durou mais de seis meses Lá dentro Tá? Mais de seis meses Pode colocar E aguentou o pau Tá? Olha ali A gente coloca tudo Depois joga uma grinha ali dentro Pega o restinho Bota lá Ó Ele vai subindo o nível Se passar um pouquinho Não tem problema Tá? Mal não vai fazer Beleza Depois a gente fecha E deixa funcionando Se a gente for monitorando Depois de um período ali Já não aparece mais vazamento Ó o retorno bombando aqui Ó A nossa bombinha nova lá Bombiválvula, né? Bombando E ali o produto Pode ver que tá mais escuro Depois Fica tudo na mesma cor Como o sinal Que vai acontecer Olha aí Ó O aditivo volta A permanecer na cor Aqui ainda tem um pouquinho Do produto Rodando, né? Sob pressão Ele Circula melhor aí E boa Mas ele fica totalmente Na cor do aditivo Não influencia em nada E Por assim dizer Ele já dá uma estancada No vazamento Ó Não tem pinguinho nenhum Tá? Então esse cara aqui Vai aguentar um tempo Assim que o dono puder Troca o radiador Certeza aí Que fica show Tá, Daniel De boas? De boas? Eu sim Admite uma coisa pra nada aí, Daniel Isso é o terror dos omegueiros, né? Não, ainda não Você é aquele que os omegueiros Vê no retrovisor assim E me deu o pai do céu Caiu a casa Não, não, não Não é pra tanto Não, não é pra tanto É bom, mas não é pra tanto Ah, tá bom Mas esse teu bom aí Ficou meio sarcástico isso aí Aí, senhores Goleta G4 É um 2008 Com basicamente 80 mil quilômetros E deu ruim no arrefecimento dele aqui, ó Aditivo venceu E foi ao breve, né? Essa é uma das desvantagens Vamos dizer assim De usar um aditivo sintético Quando ele vence Seja por quilometragem Ou por tempo Ele literalmente morre Dentro desse extremo de arrefecimento E aí acontece isso daí, ó Agora, se tu sempre trocar ele Dentro de um prazo correto, né? Te antecipar Raramente isso vem a acontecer, tá? O aditivo sintético, lógico, ele Ele é muito mais protetivo Mas a vida útil dele É absurdamente diminuída Em relação a um long life, né? A um aditivo orgânico, né? Mas é isso aí Nossa quarta-feira Do dia 21 De março Tá meio nublada Porque a nossa amanheceu com sol Até, mas tá meio nublada São 21 graus Neste momento aqui dentro do sino E a gente trabalha então Com esse Golzinho G4 2008, tá? Depois da sequência Nós temos um I30CW Aqui na frente também A gente tá só aguardando Uma apontação de peças pra ele E a gente então Monta o orçamento E passa pro dono também E mata a charada Tranquilo? Bom, é isso aí Tu já assistiu o vídeo até agora Quero saber se tu já te inscreveu Aqui no canal também Ainda não fez isso? Então aproveita a oportunidade Rola a tela um pouquinho pra baixo Se inscreve E ativa as notificações Aí tu tem certeza Que tu não vai perder Nenhuma novidade nossa aqui Tranquilo? O I30 aqui, ó O I30 aqui é um 2011 Motor 2.0 de 16 válvulas Esse que é o CW É o caminhonete Pouco mais de 100 mil quilômetros A gente traz o odômetro Esse I30 aqui a gente já trocou Correias Correia dentada Faz poli V Já substituímos uma parcial Do fluxo da transmissão Só que agora o dono volta Reclamando de barulho Tá? Folguinha em bieleta Barra estabilizadora Rolamento de roda A partir dos 60 km por hora Dá uma ressonância aí, né? Então ele quer dar uma revisada Nessa parte aí Tranquilo? Show de bola Assim que a gente tiver o orçamento Aqui a gente já conversa a respeito É Carros asiáticos Quase que num geral Nunca tem nada pra fazer Por assim dizer, né? Quando tem É pouca coisa Velas aqui Estão em bom estado Tá? Não tem necessidade de troca Fluido de freio Daniel avaliou pra nós Tem apenas 2% De contaminação E ele tá bastante limpo Também, ó Tá? É um fluido vermelhinho Lógico que já foi trocado Óbvio, né? O arrefecimento também Não é mais um aditivo original Mas tá aí, ó Menos 25 Menos 30 graus Tá limpo Então Não tem necessidade de mexer Cabo de vela 100% Parece que aqui por cima Só cabe mesmo aí Uma troca de óleo e filtros Nada de mais Porque já tá no prazo Tá? E aí então A substituição Desses rolamentos de roda Buchas De baixa estabilizador E beletas, né? E aí mata a charada Já estamos com o orçamento Na mão Agora é só passar pro dono do carro É, depois do terceiro Enxado por aí, ó Olha como é que já sai A água aqui, ó Então é hora de entrar Com um limpo radiador Lá da couve, ó Tá? Eu vou desligar ele um pouquinho Aqui, ó Que é mais fácil Ó, o Daniel vai prosseguir Um pouquinho Que enxague Depois vai fechar ali, ó O registrinho Pra gente poder abrir aqui A gente deixa ele descer Um pouco aqui Quase esvaziar Por assim dizer Ó, ele fica Jogando de forma natural Pra fora Pode abrir aí, Daniel Por favor Vamos botar o produto Aqui dentro Agitou bem antes Pode botar aí Agitou bem antes E aí então Larga lá pra dentro É um detergente Por assim dizer Né, específico Pra conseguir limpar O máximo possível Aí dessa Dessa sujeira, né E boa E boa A partir daí A gente verifica o nível De novo Fecha a tampa Né, abre circulação E bota o cara Pra funcionar Então Aí ele precisa armar E desarmar o elétron Umas cinco vezes Pelo menos Pra gente conseguir Prosseguir com os enxagos Beleza? Logo logo Ele tá ligado de novo Agora saindo então Com o limpar radiador Dá pra ver Pela espuma lá Que cria E o produto Procura remover O máximo de sujeira possível Né Só que aí agora Tem que ser dado Muitos enxagos nele Pra poder também Tirar o produto lá de dentro Mas quanto a isso Tranquilo Tá? Não é nada demais Mas ó Sai bem laranjinha A água de dentro É isso aí A partir de agora Só voltar a enxaguar Bom A gente não conseguiu Falar com o dono Do i30 aqui ainda Até porque Lógico Ele deixou bem claro Que ele está aí Numa reunião Então eu mandei o atos Pra ele Mas ainda não tive resposta Então pelo menos O óleo e os filtros A gente já vai deixar Trocado já Tá? Olha isso Que o trinzeiro Fica trocado E aí quanto A rolamentos Pieletas Essas coisas A gente vê com ele primeiro Né Ele vai autorizar Os custos aí Então de boa Aqui a gente drena O óleo do motor O filtrinho está aqui Tranquilo Desce fora aí Que fica show Tá? E já mata charada Depois troca o do ar lá por cima O cabine E assim vai E daquela água Absurdamente oxidada Suja Barrenta Né Olha que diferença Bem melhor Bem melhor É só certificar Que todo O produto Todo limpa Radiador Saia daí De dentro E aí então Dá pra entrar Com aditivo novo E reservatório Nada mais de sujeiro Melhor que isso Impossível Agora fechou a ponta dele aqui Dá pra desligar Fecha aqui Abre aqui Essa tampinha É Essa tampinha é do mal É Uma mão não tá bombando Peraí Bom direito Não tá bombando Ah vai Deixa escorrar Troca o vaso Entra com aditivo novo Antes de finalizar Aqui na verdade Já tava pra desligar A câmera já Nosso E30 aqui O W811 Barra 80 Da MAN Já foi lá Pro filtro do óleo Mas poderia também Vou confirmar ainda Um W6 Multi 20 Tá Que é um filtro Multi Aí Olha o filtro Do ar aqui Já sujinho É um filtro Multi Que também atende A Hyundai Também poderia ser ele Mas vamos confirmar certinho Antes de falar besteira Tá A gente bate um ar aqui Certinho De boa Entra com o filtro De ar do motor Que daí Neste caso É esse aqui O C2029 Hyundai E fica top Depois o de cabine Que infelizmente A gente não conseguiu Pela MAN Mas um box Na cabine Atende muito bem Tá E aí nesse ponto Na revisãozinha básica Ele vai estar autorizado O que que tu achou aí Drian Um pedaço de fio De cabo Doideira Vai entender Outras vezes Tem um barulho aqui também Que o dono Tá incomodado Ele quer ver Se a gente consegue Tirar essa folga Aqui Com a borracha Que seja E a mata charada Ô Daniel Compara o novo Com o velho Pra nós O pessoal Consegui enxergar A sujeira Olha a diferença Tu olha aqui Ah não tá tão sujo Beleza Mas olha como o novo É branquinho Tá Esse aqui É Vai entrar um filtro Top pra ele agora Beleza Já mata a charada Tá Na sequência Eu já deixo o óleo Também Vai dizer Que não valorizou Algumas centenas De reais Aqui O coleta Reservatório Novo De boa Aditivo Concentrado Sintético Novo De novo Então E se o dono Não vacilar Com o tempo Esse cara Que venceu Por tempo Na verdade Eu vou confirmar Isso Se não vacilar Pelo tempo Ou pela quilometragem Ele não volta A sujar Ele fica perfeito Olha o retorninho Bem na manha Show de bola O i30 Então Filtro de óleo Filtro de ar E 4 litros Aqui Do nosso total Quartz 5W30 A partir daí Fala só Filtro de cabine Então Mas a gente depende De aguardar Quanto essas partes Maiores Para ver o que o dono Nos autoriza Acho que depois do meio dia Agora eu consigo trocar Um feedback com ele Oi Eduardo Oi Me diz Isso aqui não é o terror Dos omegueiros Olha 2.2 Uma turquinha 1.5kg Já faz miséria Já né Já deixa Esses 4.1kg No sopro É aqui ó Como é É aqui ó É ou não é Daniel Tá bom Deixa sonhar né Bom O i30 aqui Tá autorizado Tá Nós vamos começar Primeiro aqui ó Pelas buchas Da barra estabilizadora Tá O Daniel vai fazer A gentileza De tirar as bieletas Pra nós Olha como é Que tá a barra Aqui ó Jamais uma barra Poderia tá assim ó Com tanta folga Que tu levanta ela E ela desce Tá Só que a gente Tá vendo aqui ó Algo vai ter que acontecer Com o agregado Ou como diz nosso amigo Thiago Rocha O charrio Né Porque pelo menos Uma arriada Aqui na parte de trás Ele vai ter que acontecer Porque senão Não vai ter como chegar Nos parafusos ali Pelo menos assim Num primeiro Passada de olhos né Mas beleza Sem problemas Vamos ver do que se trata Ali então E a gente mata a charada Depois Pros rolamentos A gente tem que tirar daí Pinças Pastilhas Discos né Vou organizar tudo isso Bem certinho Na sua respectiva ordem Pra quando for montar Não ter trocado nada de lado Ou enfim Beleza O Gol Tá basicamente pronto Sobrou um pouquinho Da solução aqui Que fica nas garrafas Ó A gente pode dar pro dono Ele leva Porque ele vai precisar Completar um pouquinho Sem sombra de dúvidas Pode usar disso aqui mesmo Muito bem As buchitas saíram aqui Chega a estar lisa Por dentro já né E aí entram aqui As novas Ó Será que a gente consegue Fazer um comparativo Aqui Com o paquímetro Pegar o quanto Que gastou aqui Pra medir com a nova Aqui Pelo que a nova Diz aqui Ela tem aproximadamente 22 milímetros De diâmetro interno 22.8 Diz ali Essa aqui tá suja Teria que ser lavada Pra gente ver se tem A numeração nela Tá As duas são originais Na verdade Ó Com ela bem fechadinha Quantos M&M's deu Hein 23 Quase 24 Quase 24 E essa aqui Virgem 22 22 22 22 mesmo Olha aí Olha isso 2 milímetros É perceptível A olho nu Aqui 2 milímetros 2 milímetros De desgaste Na bucha velha Aqui Pra bucha 9 Tá Então tá aí Buxinha genuína Hyundai Nosso fornecedor tinha ali 5483 548132H000 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 Dura Dura aqui Dura aqui Por assim dizer Agora sim Como tem que ser Aí monta com as bieletas novas Fica show Aí dá pra partir então Pros rolamentos Nosso lado esquerdo Nosso lado esquerdo aqui Tinha prendendo o amortecedor E a manga de eixo Um parafuso desses Que afere A cambagem do veículo Tá Pra ganhar um ângulo Aí por assim dizer Nessa situação Não tem como a gente Marcar a posição Em que ele estava Isso aqui Quando remontar Ele tem que passar Por um centro de geometria Pra fazer a ferição E aí fica perfeito Tá Fica com todos os ângulos Aí corretos Então O princípio é isso Vamos terminar de tirar fora aqui Que daqui a pouco Se cumpra fora No aperto Youtube Sir Google Respondem o que tu precisa Achamos aqui Auto Tracinho Doc.pt Uma técnica De como desprensar o cubo Ali que nós estávamos Batendo o martelo Aliás Batemos o martelo depois Nós estávamos batendo Cabeça nele Pra conseguir tirar Aí com esse vídeo aqui A gente conseguiu Solucionar o problema Essa manga de eixo Aqui Mostra pra nós aí Tem esse espelho Aqui Esse prato Aqui atrás Ele é parafusado Ele é interiço Ele não sai Que nem os outros Ele é uma peça inteira E o cubo Então É prensado Depois contra ele Aí o que que te permite Colocar essa peça Desse jeito Na prensa Pra soltar o cubo de roda Sem chance Tá Aí o Portuga Simplesmente pegou Isso aqui Fez a mesma coisa Num outro Hyundai Com o cubo montado aqui Uma batidinha né Daniel Só uma né E desceu No vídeo dele No nosso Foi umas 10 Mas desceu também E ficou Perfeito Agora então Dá pra prensar O rolamento novo Essa é a capa do velho Dá pra prensar O rolamento novo O cubo novo Nós vamos Não vamos reaproveitar o cubo aqui Vamos botar um cubinho novo também E fica que é uma maravilha Neste caso aqui O dono autorizou Trocar os dois lados Tá Então a gente tá Desprensando O rolamento Que sobrou do rolamento Na manga E a nossa prensinha Aqui da Bovenal Top de linha 30 toneladas Tá Não faz nem Nem cócega Pra prensa Aqui foi até onde deu Aí a partir daqui A gente tem que seguir Empurrando sem Essa capa aqui Pode botar o soquete Aqui mesmo E aí a gente Segue empurrando Até ele encostar Na prensa em si E depois Uma última marteladinha Solta ele Já fica tranquilo E aí depois É só Vem prensando O rolamento E depois o cubo Tá Que vai demorar um pouquinho Pra descer É isso aí Tá evoluindo Aqui Já tá montado Cubinho novo De boa Tá show de bola O espelho Depois a gente lava Monta a pinça Vamos passar um tichil Nas pastilhas Tem aqui pra apertar ainda Enfim Vai ficar Muito top Tão vendo que Enquanto o Daniel Prensa Ele faz esse movimento Aqui Tá E pra vocês entenderem Aqui era o rolamento Original Nós temos capa Externa E capa interna Aqui o cubo É prensado Aqui dentro Na capa interna Então tu tem que apoiar O rolamento Lá por baixo Na capa interna Senão tu vai estourar ele Mesma coisa pra prensar O cubo Na manga Tu tem que apoiar A parte externa Do cubo Porque é a parte externa Dele que vai ser prensada Lá Então tu apoia ele por baixo Como tá aqui por exemplo Na parte externa Do cubo Do rolamento Vem descendo Que ele vai prensar De boa Vai botar o cubo No rolamento Apoia por baixo A capa interna E prensa E vai sempre fazendo Esse testezinho aí É certeza Que vai ficar perfeito Enquanto o Daniel Já monta o lado esquerdo Aqui O disco Não vai ser substituído Pastilha também não Então Tá tranquilo Mas reparem Que foi lavado aqui Isso não Não passou Despercebido Aqui também já lavou Tá certinho Tá tranquilo Então a gente pode montar O disco aqui também Mas tem um porém Cubo novo Face nova Livre de oxidação Perfeito Mas disco velho Por assim dizer Ele oxida aqui Onde fica em contato Com o cubo de roda Tá Então ele depende De ser escovado Tá aqui Nossa escovinha da Campbell Fornecida pela Bovenal Ele depende de ser escovado Ele depende de ser escovado Nunca esquecendo de usar Os equipamentos de proteção Né Para também não ficar Com nenhuma ferrugem Aqui Nenhuma carepa Nem nada Que vá botar lá E vá trazer empeno Ou qualquer coisa do tipo Tá Então mata a charada Retifica aqui Campbell CL2521 Bovenal Que traz para o Brasil Acha aí Nas melhores lojas online De ferramentas Tranquilo? Vamos montar esse cara lá Filtro de cabine Encerra a conta da nave Aqui Foi aplicado O anti-shield Da Colby Nas pastilhas Vocês já vão perceber Que ela está meio azul Ali A atenção Que a roda parou Que não permite enxergar Cubo Novo Relamento novo Bieletas Buxas Óleo E filtros Do motor Mais o filtro de cabine Só sair para teste Muito bem Da série Folgas Aqui O dono comentou Que pegou um buraco Muito grande Agora eu não sei dizer Se foi lado direito Ou esquerdo E ele está Com a bucha dianteira Aqui toda ardida Um pequeno barulhinho Que agora aparenta Ser de coxim E a bucha traseira Da balança Lá também Se a gente mexe A balança para cima E para baixo Assim com a espátula Olhando a roda De frente Nesse ângulo Aqui tu consegue Ver o conjunto Todo da roda Mexendo Então a gente teria Que ver com o dono Se ele autoriza Seguir trabalhando Nele aqui Também ele tem Ele tem muito Plástico solto Aqui na frente Ó O para-choque dele Está todo Todo muito solto Aqui Então isso tudo Faz muito barulho Difícil Difícil dizer Exatamente Onde é Mas as peças Que estão com folgas A gente consegue Ir achando Aqui já tem Um roçado Da mola Na borracha Aqui também Pode estar um pouco Ardida Talvez Só que desmontando Para saber Mas é isso aí O nosso filtro De cabine Está aqui Foi trocado Não estava dos piores Mas já trocou Já substituiu também Já ficou legal E o nosso Oficina mecânica De hoje Então vai cerrando Por aqui Vamos passar Para o dono Do I30 Se ele autoriza Trocar talvez Essas buchas Das quatro balanças Vou dar um kit novo Na verdade Buchas Bivôs Amortecedores Com coxins E rolamentos Talvez Talvez não é certo Fica 100% Nessa parte De suspensão Agora lógico Essa barulheira toda Do para-choque Em si Enfim Vamos passar para ele Ver o que ele nos autoriza A fazer Para um próximo vídeo Com certeza A gente mata a charada O Passat Do vídeo anterior O dono vai Segurar um pouquinho Vai comprar Essas peças De fora Na verdade Assim que tiver Com tudo na mão A gente mata a charada Para ele também O bucho já está aqui Pronto para ir embora E é isso aí Mais um Oficina Mecânico Então que vai acabando Nossa fanpage É facebook.com Barra Diego Velocímetros Instagram como Diego Ferraza Nos segue lá também Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Eu agradeço bastante Segunda bastante O crescimento do nosso canal Deixa o likezinho Se tu gostou Deixa o dislike Se tu não gostou Pode ser sincero Não tem problema Se inscreve Se é novo por aqui Ativa as notificações E fechou Um grande abraço E até o próximo vídeo